Falsos policiais invadem uma casa e executam um jovem de 26 anos com um tiro na cabeça. Execução, viu? Execução das bravas. Jefferson Fernandes Gonçalves, de 26 anos, morador do bairro São Sebastião, em São José dos Pinhais, foi executado na frente de casa. Ele estava reunido com a família e alguns amigos, quando dois homens com uniformes da polícia arrombaram a porta e renderam todo mundo. Jefferson teria tentado reagir e foi atingido por um tiro. Na sequência, um dos suspeitos arrastou ele para fora e teria disparado uma rajada de tiros que foi ouvida pelos moradores. Eles estavam aqui na cancha conversando com o rapaz do lado. Chegaram o rapaz meter o pé na porta, dois rapazes, alto, encapuçado, com um colete da polícia, o que passaram para a gente e deram um tiro primeiro nele e depois fizeram o restante aqui na rua. A vítima estava em liberdade há pouco tempo e sofria ameaças. Segundo a mãe dele, que preferiu não se identificar, o jovem tinha uma luta constante contra as drogas. Muitas vezes ele falou para mim que não conseguia sair dos vícios, que era para me acorrentar ele. Ele falou, me tranque num quarto, me amarra e me deixa lá, mas igual um animal, me passe comida por debaixo da porta, que daí não tem como sair, usar. Eu fiz de tudo pelo meu filho e não me arrependo. A única coisa que eu me arrependo é que eu não consegui, mas se eu pudesse fazer e tivesse certeza que hoje ele estaria aqui comigo, faria tudo e de novo. E para as mães que ficam alertas com seus filhos, com eles, né, porque é triste. E as drogas estão aí, ela não decifra qual a sociedade, se é alta, se é baixa, se é pobre, é rico. Elas entram, destroem e fazem os parentes, família, filhos, pais chorarem.